O acidente aconteceu entre uma moto e uma caminhonete D20. William Douglas Castellani da Silva, de 28 anos, pilotava a moto. Com ele, estava Rodrigo Silva do Nascimento, de 31 anos. Os dois tiveram ferimentos leves em diversas partes do corpo. O grupamento de bombeiros civis de Caratinga esteve no local e prestou os primeiros socorros. A caminhonete D20 estava sendo conduzida por Paulo César, de 58 anos. O motorista seguia sentido a Bom Jesus do Galho e o motociclista sentido a Caratinga. Segundo informações apuradas no local, Paulo, que estava na caminhonete, teria tentado ultrapassar uma carreta quando a moto colidia na lateral do veículo. E me deu o caminho, né? Assim que me deu o caminho, eu entendi o que estou passando. O rapaz parece que ele vinha um pouco em alta velocidade. Aí o guidão pegou na lateral do meu carro lá, na D20. Não, se eu estivesse mais no centro, não aconteceria. Só tem que ele vinha um pouco em alta velocidade e o guidão pegou na lateral da caminhonete. E aí E aí Aham.